Ei vó, esse daqui é um personagem de milhões mesmo, que olha... Não, não, eu já tô até minha boba. Ah lá. Mas tá forte, tá? Gente, pior que ele chegou, ele ficou aguardando essa tarde toda pra ver. Se a Unimed deu problema? A hora que ele ficou sabendo? Ele pegou na caixinha do correio? Não, eu peguei ontem. Ó, eu peguei ontem, peguei ali. Tava ali perto daquele bule, né? É, eu falei, eu vou pôr ali pra eles não verem. Tudo mais foi aqui, né? Não é culpa do caralho, não. É culpa da Ezra, eu vou pegar ela pra ela chegar. Por quê? Porque ele falou que a senhora pediu a Unimed ainda no nome dele. Ele falou assim, cara, eu não vou pagar isso. Aí depois ele falou, mas se eu não pagar, vai estar no meu nome. Não vai sujar meu nome. Ai, caramba. Ó, gente, quem que é a favor do Marcelo começar a gravar conteúdo? Porque olha, ele tá perdendo muita coisa, cara. Olha. Hein? Não é? Nossa, ele foi da... Acho que ele até amassou as panelas de chamar as pombinhas. Tanto que ele não tem cenário. Ai, meu Deus. Ai, gente.